Remudeci 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 Música Querida igreja, queridos adoracentes Essa passagem bíblica não é uma cruz de vitória Como qualquer coisa desmatada Mas eu não posso desistir Para ele são todas as coisas Porque ele foi ele Para ele são todas as coisas E ao te encontrar, quero te dizer Quanto eu preciso, eu quero você E tentar depois...